salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje a gente vai fazer o vídeo do garcia explica né aquela sessão de vídeos onde eu tô explicando pra vocês as coisas relacionadas à informática e hoje o vídeo explica a série explica vai trazer wi-fi pra vocês eu vou tentar explicar mais a teoria o que é o wi-fi como que ele funciona eu vejo que muita gente na minha própria família meus próprios amigos no ciclo de amizade é dos que não trabalham com informática eles têm um pouco dificuldade para entender porque que o wi-fi de casa é ruim porque que não funciona então eu pensei que eu poderia fazer um vídeo explicando o que que é o wi-fi quais são as diferenças porque assim você vai ter um pouco mais de noção na hora de saber o que comprar qual equipamento a quando for configurar alguma coisa o que que aquela configuração ali quer dizer que o pessoal falar coloca isso coloca assado meu próprio vídeo é mais ou menos assim é um pouco tendencioso partindo de pressuposto que vocês estão com um equipamento xy que estão já numa no patamar xy para poder fazer funcionar porque é muito complicado é um universo muito grande para gente poder simplificar em um vídeo só então embora no meu vídeo também eu tenho até a gente no canal vai na descrição aí o vídeo sobre como configurar a sua wi-fi tudo mais é eu vou tentar hoje ser um pouco mais abrangente com relação ao conteúdo e o que cada coisa dessa faz ao invés de mostrar como configurar porque bom eu tô mostrando como configurar ali naquele vídeo quem tiver alguma dúvida quiser configurar sua própria pode ir lá eu vou mostrar onde hoje estão cada uma dessas coisinhas e agora com essa explicação eu acho vão saber escolher melhor no caso de vocês tá vamos lá bom wi-fi que que é ela é baseado no padrão e é é 802.11 e 3 e nós chamamos né é isso é um padrão uma padronização da wi-fi para poder funcionar tá então meio que isso aí é só para poder trazer informação para vocês não tem muito uso isso aí ainda mas enfim nesse padrão a i3e 802.11 tá regulamentada nossa wi-fi nossa rede doméstica né nossa rede de computadores via rádio tá essa rede ela usa duas frequências ela usa a 2.4 gigahertz e a 5 gigahertz tá bom e agora agora começa a primeira complicação da coisa né primeira complicação situação aí por exemplo vou dar o exemplo a casa da minha avó minha avó mora no apartamento tem bastante espelho a decoração na sala espelho espelho atrapalha sim né as zonas a fluírem então uma coisa que pode atrapalhar tá eu já vou voltar na freqüência depois explicar isso dizem que o microondas também atrapalha olha o microondas eu vou ser bem sincero eu como engenheiro eu tenho lá minhas grandes dúvidas porque a transmissão de onda dentro dele mesmo quando ele está ligado é direcional de um lado para o outro para não afetar ninguém ao redor mas isso aí é o que o povo diz eu não sinceramente pela teoria eu não tenho posse da certeza mas o tal do telefone sem fio sim ele também opera na freqüência 2.4 gigahertz que a freqüência mais antiga e entre aspas a mais utilizada já vou explicar que são elas tá dentre outros aparelhos na sua casa telefone sem fio dizem que microondas paredes muito grossas tá é muito vidro muita muita janela dependendo se tiver por exemplo caso minha avó tem tem uma sacada com uma porta de vidro nela é um e por aí vai isso tudo vai influenciar a qualidade do sinal que vocês vão receber transmitido porque eu falei 2.4 gigahertz porque eu tô falando dos telefones e tal porque exatamente pelo seguinte da diferença das duas frequências além de que uma mais nova e tal não sei o que é uma nova utilizada no wi-fi não obviamente freqüência em tv ida não foi inventada para isso é o seguinte a 2.4 gigahertz é uma frequência que vai conseguir ter uma amplitude maior de abrangência de espaço vamos dizer assim ela vai conseguir jogar esse sinal mais longe é quando você setar configurar o seu modem ali se ele tiver as duas frequências você vai reparar que a 5 gigahertz vai ficar muito vai ter um alcance muito curto onde a 2.4 gigahertz vai ter um alcance muito maior tá isso é característica física da própria onda tá é só que então se a 2.4 gigahertz é mais antiga tá um alcance maior porque que foi que colocaram essa 5 gigahertz aí para acabar atrapalhar a nossa vida não ao contrário a vantagem da 5 gigahertz por mais que ela tenha um alcance muito mais curto é o seguinte é ela tem uma largura de banda maior que isso quer dizer quando ela é transmitida ela leva o sinal ela leva a sua informação a largura de banda é a quantidade de informação que ela vai conseguir transmitir tá a cada cada vez que ela mandar um pacote que ela mandar um sinal e então por exemplo a 2.4 gigahertz ela tem duas largura de banda para ser escolhida a maioria dos modems que é 20 megahertz ou 40 megahertz isso quer dizer o quê que dentro do espectro da frequência de onda que ela tá trabalhando ela vai mandar um sinal de 20 megahertz vai ter um representar visualmente um tamanho né 20 megahertz um tanto de informação vai caber dentro dessa dessa banda aí ou você pode colocar de 40 megahertz e ela vai caber um espaço maior dessa banda e mais informação se espaço de banda não vai ser um espaço maior só que aí isso não é só assim as mil maravilhas né por exemplo a de 5 gigahertz ela vai ter 20 40 80 megahertz então você 20 40 80 megahertz ela pode transmitir vamos supor 2.4 40 a 5 gigahertz 80 teria o dobro da largura de banda para transmitir informação com isso a gente precisa que a 5 vezes ela é mais rápida porque porque ela a cada vez que ela tem informação para você está transmitindo muito mais informação do que as 2.4 gigahertz e o cachorrinho agora resolveu brincar sozinho com a bolinha para atrapalhar nosso vídeo né feioso bom voltando a então o que acontece é mais ou menos essa jogada você tem que escolher saber quando usar qual por exemplo se você tem um computador costumo usar ele mais perto do modo em pega 5 gigahertz usa ela sua televisão com netflix a com streaming tem que tá tem não mas é bom que esteja assim de gás porque ela vai precisar de mais informação para funcionar para fazer um streaming 4k ou full hd já onde seu celular talvez nem tanto nem precisa de tanta largura de banda não precisa de tanta informação vai só tá vendo coisas mais simples ali a página de internet rede social whatsapp facebook esse tipo de coisa não necessita tanta largura de banda agora se você tá pegando seu celular um tablet para ver vídeo e quer ver em full hd 4k sim seria bom que tivessem 100 gigahertz porque aí você não teria aquela picoteamento do vídeo né um dos motivos acontecer é esse porque ele tá recebendo informação tá mostrando para você no vídeo tá esperando vir mais informação por isso que a 5 gigahertz ela é mais rápida né entre aspas mais aí a gente tem que entender que não é que era mais rápido transmitir o dobro de informação supõe-se se você tiver configurado dessa maneira do que a 2.4 gigahertz bom aí dentro dessa largura de banda que a gente tem aí esses 20 40 80 megahertz para 5 gigahertz por exemplo 20 40 megahertz para 2.4 gigahertz ter um detalhe tem uma coisa aí que não é só chegar lá e meter a maior largura de banda e vamos ser feliz não o o o problema é o seguinte a dentro da wifi de cada freqüência dessa nós temos canais para transmissão certo então o que acontece o o seu mundo ele tá configurado em um canal para trabalhar em um canal provavelmente de maneira automática isso não é muito bom também no vídeo descrição aí eu mostro como procurar o canal que está ao redor e trocar o seu se for necessário pelo seguinte motivo por exemplo se é problema cidade grande a gente nunca né tem uma expressão que problema de primeiro mundo é o seguinte se você tiver um lugar que tem muito wi-fi muito denso muito popularmente né de frequência de wi-fi trabalhando juntas é você pode ter o que a gente chama de coisão de interferência então por exemplo a interferência pessoal então se você tem aqui por exemplo um prédio com quatro apartamentos por prédio um prédio de 15 andares e tiver muita interferência muito wi-fi por exemplo no canal 1 no canal 2 no canal 3 eles vão estar interferência no outro quando eu mandar o meu modelo mandar um sinal aqui ele vai estar mandando um sinal na frequência e no canal específico por exemplo 2.4 gigahertz no canal 1 e se tiver outras essas ondas vão se colidir elas podem se modificar e podem ter muita interferência tá então o que acontece o problema é quando você põe 20 megahertz ele vai ocupar tantos canais certo quando você foi em 40 megahertz como ele aumenta a largura de banda ele vai para mais canais ou seja é a mais um mundo vai para vários canais não vai transmitir primariamente em um só que pela largura de banda ser maior é ele vai ocupar um pouco mais dessa desse espectro isso aqui da gravagem não era aberta né a gente ouve tudo tudo na rua então ele vai usar um pouco maior dessa desse espectro de onda desse dessa dessa frequência de onda então o que a gente tem que analisar para saber qual largura de banda vai ser melhor é quantos wi-fi estão ao redor quais canais que elas estão e se a gente colocar 20 40 no megahertz no caso 2.4 gigas se vai ter muita interferência tá assim que 20 gigahertz mesma filosofia mesma teoria para escolher qual foi coisa de onda melhor é perdão qual largura de banda é melhor você tem que olhar quantas wi-fi estão ao redor quais são os canais que estão trabalhando você pode estar em um canal com poucas wi-fi ou nenhuma para ter menos interferência é a mas não tem escolha que tem menos e vai lá esse é o problema vai ter que ser assim então nem sempre vai ser melhor colocar uma largura de banda muito grande muito muito larga porque se tiver muita interferência por mais que o seu modem mande mais informação de uma vez se ele mandou uma informação houve interferência e o receptor que é o seu celular por exemplo falou não entendi ele vai ter que mandar de novo essa esse mesmo pacote essa mesma mensagem aí e nessa hora se tiver interferência de novo ela não vai conseguir entender então por isso que às vezes a gente tem uma parada wi-fi não funciona direito ela tá tentando mandar mas tem interferência jogo por algum motivo e ela não consegue a mensagem não chega no receptor né então nem sempre uma largura de banda um grande vai ser bom se houver muita interferência vai ser ruim para você é melhor você tenha uma largura de banda menor mas que sofreu a mesma interferência que a mensagem quando sair do roteador chega em você no seu dispositivo mais rápido para poder você já receber a próxima o próximo pacote tá eu tô falando pacote 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 para quem não entendeu porque o pacote a internet funciona por pacotes pega só o dado que você quer aqui parte em pacotes e manda para o receptor tá é por isso eu falo pacotes 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 é por isso é bom só que tem outra coisa na caixa do modem que você compra do roteador que você compra lá na loja que fala assim tá bom isso aqui é uma i3e 802.11 barra bgn ac agora mais nova ax o que que é isso isso aí é um padrão tá da wi-fi então por exemplo nós temos o padrão i3e 802 barra 11 802.11 perdão e aí eles meio que padronizaram a comunicação dentro desse desse 812.11 para poder tentar transmitir mais informação padronizar melhor e tudo mais então por exemplo nós temos agora tem que ler um pouquinho porque não vou lembrar todos os dados específicos mas nós temos por exemplo a a 802.11 a que ela é mais a industrial ela usa 5 gigahertz uma das mais antigas naquela época a indústria usava 5 gigahertz só que ela transferia 54 megabits por segundo mais barata mais baixo né enquanto nós em casa usávamos a usávamos a 802.11 b que era 2.4 gigahertz que é mais antiga para a gente dentro de casa né frequência mais usada com 11 megabits transferência é uma velocidade qualidade muito baixa hoje e aí a é essa coisa foi evoluindo para b para g para n né a para ser e hoje nós estamos aí implementando né começando aí a usar x por exemplo eu moro na espanha aqui eu pedi uma internet para casa e o esquema igual do brasil que eles vêm te dá um modo um aparelho para você usar e o meu aparelho que eles me deram para usar já tem a wi-fi ac é o fator 2.11 ac é bem rápido isso aí é ela tá 1.300 megabits transferência por segundo megabits por segundo mesmo pessoal a a 5 gigahertz tá e bom mas também tem a 2.4 gigahertz só que em dgn né então isso aí é um padrão dentro do do padrão para você escolher quanto mais novo aí melhor porque vai transferir mais informação tá por exemplo o ax que é o novo tá de 1.300 a 1.800 megabits então ele é muito mais rápido só que não adianta só você aí que tá o problema da coisa de não ser a nossa comprar o roteador colocar ali e configurar e pronto se o seu dispositivo no celular o notebook não tiver a habilidade de usar uma wi-fi nesse padrão não adianta nada por exemplo eu tenho aqui a 5 gigahertz ac e o meu filho tem um celular que ele não tem suporte a ac nem a 5 gigahertz então eu tenho que conectar no padrão n da minha 2.4 gigahertz para ele ou seja é inclusive o quarto dele é o mais longe do modem é outra vantagem né o alcance é maior chega um sinal melhor lá e ele também o aparelho não tem a capacidade de fazer isso poluição mas não é que eu vou fazer para saber se o meu aparelho eu tenho essa pode conectar nessa olhando a especificação no aparelho celular costuma dar essa informação quando ele fala qual wi-fi que ele tem é uma coisa que o povo costuma não não colocar muito porque é pouco importante vamos assim para a venda né notebook também tem essa informação quando tem informação sobre qual wi-fi que ele tá usando quando ele vai mostrar por exemplo o meu notebook ele tem wi-fi ac também tá a e inclusive eu quero falar um pouquinho sobre o padrão ax ele é super legal super interessante porque o seguinte você tem um dispositivo então celular um computador e uma lâmpada inteligente conectada no seu wi-fi hoje que que o wi-fi faz ela vira e fala assim não beleza vou mandar um pacote agora ela manda um pacote por vez para uma pessoa por vez ela não manda 10 por dia 10 pacote de uma vez só ela vira e fala assim vou mandar um pacote para a lâmpada então pega um pacote para todos os dispositivos estão esperando a comunicação acabar para poder receber seus pacotes a wi-fi ac já faz diferente ela pode sim a a x perdão ela pode sim conectar vários dispositivos de uma vez porque é o seguinte é conectado todos estão né eu quero dizer o seguinte qual sentimento que eu vou ficar assim melhor para vocês é ela vai saber pelo tamanho do pacote tem que enviar que esse pacote para lâmpada ele é pequeno que esse pacote para o celular que eu tô usando o facebook é um pouquinho maior naquela largura de banda lembra e que o pacote do computador que eu tô usando ele é bem maior então o que ele vai fazer é dentro desse espectro desse dessa largura de banda ele vai separar os pedaços desse espectro para cada dispositivo porque o que acontece na verdade não é que o modo e manda um sinal para a lâmpada o modo e manda um sinal todo mundo recebe os outros dispositivos só ignoram porque não é para eles tá é não é dedicado a mim eu vou ignorar a 5 dispositivos hoje nesse caso não vai mandar para todo mundo e aí então esse aqui vai receber o pedaço desse esse vai receber o pedaço desse aqui vai receber o pedaço daquele isso é uma vantagem porque ninguém vai ficar esperando mais e você não vai desperdiçar banda por exemplo suponha que eu coloquei minha lâmpada de 5 minha lâmpada wi-fi de 5 GHz com uma largura de banda de 80 MHz ou seja uma largura de banda que tem na wi-fi super rápido por uma coisa que precisa de poucos vídeos para funcionar para comunicar não era muita coisa comunicação então o meu computador está baixando alguma coisa vai ter que esperar a lâmpada receber a comunicação para ele receber a dele a wi-fi AX já não faz isso é uma grande evolução da wi-fi pessoal tá super ansioso para ver se funcionando de verdade né então bom pessoal eu acho que isso resume mais ou menos a parte técnica da wi-fi aí é é falamos então de frequência de largura de banda falamos a dos padrões né a bgn a cax agora e nós temos agora uma coisa eu quero comentar algumas coisas para vocês sobre a parte de segurança da rede que também é bastante importante bom ssd é o nome da wi-fi aquele nome fica parecendo quando se conecta por exemplo aqui na minha já viram garcia 5g e garcia 5 a primeira coisa que vocês podem fazer para ter uma wi-fi mais segura é deixar oculta e não vai resolver todos os problemas mas é uma é um caminho a segunda coisa é a gente escolhe qual tipo de autenticação qual tipo de senha tá e algoritmo de interpretação vai ser usado para isso aí quando a wi-fi começou a funcionar na primeira as primeiras vai faz ela chama sem chamar do wp significa o wire equivalente para ver se que ou seja essa wp é uma é muito fácil de quebrar é uma senha muito fácil de quebrar tem falhas na comunicação e é muito fácil de quebrar tá se você usa o wp eu aconselho você que troque troca o mais rápido possível tal é depois fizeram wpa que eu não tenho a tradução de wpa aqui foi mal desculpa você que eu tinha aqui não tem mas enfim e a wpa ela pode usar o algoritmo de equipação que quem vai equipar que vai valer a mensagem a senha é esse algoritmo tem o tkip e o aes então depois disso aliás o tkip para wpa e aí fizeram wpa 2 com aes é porque também tinha falhas era para dois também tem falhas também tem como quebrar essa senha e não é lá tão difícil não difícil é só usar brute force ou dicionário para poder quebrar a senha mas conseguir ela para trabalhar bem fácil para falar a verdade bom e aí é outro conselho da wpa 2 aes que vocês têm que ser que estarem usando que selecionar que é o mais seguro que nós temos hoje está saindo um padrão wpa 3 mas já tem falha já foi quebrado também mas enfim se você colocar uma senha muito simples ou muito pequena uma encriptação ou uma um algoritmo de encriptação quase que não sai um falho muito falho vocês vão ter só se tiver gente ao redor querendo usar wifi provavelmente eles consigam com pouco esforço não precisam muito tá e tem uma coisa mais importante ainda é muita gente esquece sobre isso muita gente não 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 sabe que não sei se esquece ou se você não preocupa e tudo mais quando você tá no wi-fi você vai entrar no seu modem para configurar espera que a autenticação para entrar que eu adi minha de mim muitas vezes tudo mais se acende de mim né se administrador do molde se acende também dessa trocada porque principalmente se ela tiver a padrão a de mim é de mim qualquer pessoa conseguir o que já estiver na sua wi-fi pode trocar qualquer informação dela como ssd como senha como configurações e isso não só para te trolar para te sacanear ele também pode abrir portas para ter comunicação por exemplo o cara vai entrar no seu modo e abrir a porta para comunicação de algum programa maligno instalar seu computador lá uma backdoor e tá vigiando seu computador sem problemas nenhum então também tem que trocar essa senha do admin tá é a trocar ssd ssd colocar ela oculta se você quiser a trocar a senha trocar a senha do administrador configurar largura de banda configurar a as duas frequências que se você tem que configurar a largura de banda para cada frequência é tem um vídeo na descrição aí tá como se faz agora você sabe mais ou menos o que que é e com esse vídeo explicando espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor de como funciona estrutura e tudo mais é esperto ajudar vocês galerinha até a próxima se inscreva no canal e ative o sininho de notificação se você gostou do vídeo deixa um like se não gostou deixa um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download